Olá pessoal segue mais um vídeo hoje estou aqui para mostrar novas aquisições para vocês esses últimos lotes que apareceram Hot Wheels enfim para não prolongar o vídeo vou tentar passar aqui olha esse Honda Civic Type R de 2018 olha que lindo muito bacana mesmo na pintura do lote de aqui ó bem bacana mesmo outra miniatura que eu achei bem legal esse fórmula e já tá aqui com o ralo aqui ó bem legal mesmo a fórmula e os carros de competições eletrônicos velho também usa combustão bem legal mesmo Mustang 2018 GT dispensa comentários muito lindo bem bacana mesmo outro carro fantástico que a gente vê na gôndola não tem como não querer trazer o Maverick Ford Maverick muito lindo esse carro muito lindo mesmo e bacana e olha que pintura linda que fizeram esse carro está bem bacana outra miniatura fantástica esse Nissan Skyline GT é bem bacana rica em detalhes muito legal mesmo bem bacana mais um Mustang Ford Mustang 92 achei bem legal pintura e eu na minha visão para mim é colecionado já tem outras miniaturas assim eu acho bem legal os carros dessa coleção Art Collectors Art Cars né mais um aqui ó Ford Mustang Coupé Ford Mustang 67 e tem a letra D já tem outras letras enfim também outras de outros lotes né bem bacana quando tiver eu tiver tudo talvez consiga mostrar aqui em São Silvia S13 olha que carro lindo olha o Silvia escrito ali atrás que bacana pintura desse carro muito bonito mesmo e quando você encontra o carro assim com essas carros com a roda douradas com a roda douradas que acha que é um super enfim infelizmente não é Dantison 510 olha que lindo também muito bonito esse carro da Momo bem legal esse carro bem lindo de íntegro Tesla Model 3 Tesla Model 3 Tesla Model 3 Tesla Model 3 ó bem legal mesmo bem bonito esse carro é isso aqui parece ser o carro do futuro outra miniatura bacana que eu tenho um super dele eu vou fazer um comparativo esse Honda CRX olha que lindo muito bacana mesmo miniatura muito bonito custa uma cura íntegra muito bonito esse carro bem legal mesmo bem legal mesmo bem legal mesmo tá aí ó mais um íntegra mais um íntegra porém porém uma variação diferente bem legal mesmo pintura um é preto outro é roxa ó achei muito legal bem legal mesmo tá aí ó outra miniatura linda esse Alpine A110 Coupé Coupé não Coupé Coupé não Coupé muito bonito esse carro bem legal mesmo lá Alpine tá aí do lote de dia também tá aí pessoal se gostou do vídeo deixe seu comentário se inscreva no canal pra quem chegou aqui muito obrigado agradeço muito a audiência até o próximo vídeo valeu um um e eu 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 eu